Abrimos com a lâmina, né? Porque a gente recupera, compra a carta. Olha o apavorador como vem. Partida interessante. Sempre complicado enfrentar a Arikennen. Mas aqui é um caminho. E agora é curioso. Com uma mana, não sei se o oponente responde. Mas no momento só atacamos. Vejam que cada vez que nós fizermos isso, nós vamos estar gerando Barril de Polvora. E ainda dando mais dano, o que é ótimo. Estamos enfrentando o deck de Noha com Karma. Vixe, será que ele vai tentar combar no late game ali? Provavelmente sim. Temos nossa Chama Sombria, o que é legal. Todos alinhados, nós até poderíamos fazer alvo no Barril Solo. Só que aqui a gente roda só segurando a Chama Sombria. Temos nossa Sara Fortune. Mas aqui nós não temos outras tropas. Duas Saras é um tanto quanto complicado. E a gente vai jogar ela no nosso turno defensivo. Até daria pra jogar com a Dançarina das Fitas. Só que no momento só passamos. Porque a gente quer otimizar a Chama no turno do oponente junto pro level up. No momento só passamos. Aqui é ruim porque a Olho do Dragão vai dar muita recuperação de vida pro oponente. E temos nossa ajudante do apavorador. Nice! Temos ainda a disciplina Gêmeas pra proteção. Então o sequenciamento está bacana. Jogamos aqui. O oponente pode simplesmente não bater. Isso complicaria. Nossa, mas dois de Qs pra ajudante do apavorador? Ele tirou nossas defesas, né? Curioso. Passamos. Aceitamos. Tranquilo. Pelo menos o nosso Monumento. Tá legal. Fazemos primeiro o ajudante do apavorador. Não sei qual resposta o oponente pode ter. Depois vamos ver com a Chama Sombria. Que já é uma boa play. Hum, Prefeito de Bandobos. Ele pode ser utilizado pra blocar nossa MF. Mas ainda assim é vado. O problema é se ele tiver graveto aqui, né? Acaba varando o dano. Ah, Resmuguesma. Ele ainda pode ter o graveto. Temos que bater pra otimizar a play, né? Senão complica. Ah, ele vai ter graveto aqui. Triste. Ou o graveto ali também, né? Reduz o tanto de dano que a gente dá. Podemos tentar proteger essa MF. Encerramos. Talvez a gente só salva a mana um pouco. Vigia Marai ajuda pra bloc. Ok, safe. Fazemos inicialmente assim. Os blocos não são tão bons pro oponente. Poderíamos até vir com chuva de disparos. Tá, ele sacrifica aqui o Arirouvo, né? Ele tomou. É que ele tá esperando um dano posterior, né? Faz sentido. Vamos salvar mana pra disciplina gêmeas. Lembrando que essa chuva de disparos é uma MF. Se bobear, dá até pra planejarmos um possível level up. Se tudo der certo, né? Podemos jogar dessa forma. Fazendo mais pressão. Com duas manas ele pode ter graveto e ele elimina a MF. Então só passamos. Eu acho que é caminho. O que eu gostaria muito de comprar é alguma tropa. Só batemos, não deixando ele desenvolver. Pode ser que a gente pague caro, mas vale a pena jogarmos aqui. É um de dano a mais. Pode fazer diferença. Nós vamos bater com duas tropas. Já é bem válido. Até com três. Tá certo que a gente deixa de gerar um barril, mas aqui eu tô mais preocupado com a MF. A gente faz, tira algumas tropas, né? Beleza. Conseguimos garantir um pouco de dano, que já é ótimo. Desenvolvemos blocos e ficamos com uma mana. O suficiente pra segurar. Beleza. Outra Vigia Marai. Não era bem o que nós gostaríamos. Só passamos. Dá pra fazermos alguns blocos, como por exemplo aqui. E a criação de sucata... Quantos portais ele tem? Nenhum no momento. Vamos fazer dessa forma. Dá pra jogarmos com a Vigia Marai. Pra fazer mais pressão. Só que nós não jogamos com dois por um. Por mais que a gente gostaria de eliminar a Karma... Nós não vamos fazer essa play. Encerramos. Ele pode ter uma negação. Eu vou arriscar essa play. A gente cria um barril de pólvora. E atacamos. Miss Fortune vindo pra campo de batalha. Com todas as chuvas de disparos. Vamos tentar contornar essa médica. O ponente tá bem complicado. Temos como responder ainda alguma das ameaças. Mas vejam que é bastante dano. Ele vai tentar dar graveto aqui. Talvez. Vale até a pena nós protegermos... O barrilzinho. Ah, isso não nos preocupa. Estunou, certo? Estunou ali. Tá indo pra zero. O oponente fez todas as plays. Nós temos várias e várias respostas. Só que eu acho que aqui já tá bom, né? Karma junto com o Noha é uma match complicada. Mas só vamos. Boom. Gerou defesa. Só que é muita chuva de disparo pra segurar. Cada uma virando vezes três ali. Que combo insano. Insano, insano, insano. Partidão. Nice! Estamos enfrentando Leblanc com Sivir. Nossa, um deck de reputação. Provavelmente é que nós vamos ter que ter tropas pra segurar um pouco o early game. Podemos manter também o ajudante do apavorador. MF pode ser útil, com certeza. Principalmente porque se nós desenvolvermos no três, serve como um pouco de bloco. Ele vai abrir com algum turno um. O que impede nosso ataque. Mas, tudo bem. No momento só passamos. Podemos desenvolver o ajudante do apavorador. Ajudante... Nossa, vai vir bastante dano ali. E é bem provável que nós vamos desenvolver a Vigia Marai. Ajuda a segurar um pouco. Hum... Até que mais pra frente pode ser útil. Só que... Aqui vale a pena nós fazermos o bloco. Não quero tomar cinco de dano. Não queremos, na verdade. Precisamos muito da nossa chama sombria. Pra combarmos junto com o MF. Mas nós podemos atacar fora do turno com emboscada. Batemos com tudo porque, em teoria, não tem como ele blocar, né? Mais pra frente nós temos chuva de disparos. Torcer pra acertar aqui, né? A gente perde a MF no processo. Ó a chama sombria, que beleza. Só que... É muito importante a gente conseguir acertar essa chuva de disparos. Sem sombra de dúvidas. Antes de ter mais um alvo, fazemos aqui. Acertamos onde precisava acertar. Isso é nice demais. Porque depois do ataque... Até podemos fazer dançarina das fitas. Vamos lá. A gente não otimiza a nossa chama negra. Mas ele não bloca também. E aqui acelera a nossa MF. O que é muito bom. Ficamos com um pouco de blocks também. Nossa, uma segunda. Isso foi bem ruim pra nós, sem sombra de dúvidas. Até dá pra aceitarmos parte do dano. É válido. Bem jogado por parte do oponente. Ter uma segunda trifariana não contava com isso. Mas ainda assim nós não teríamos respostas, né? Fazemos a ajudante do apavorador. Vamos fazer a chama sombria. Na nossa própria ajudante. E agora é curioso. Com uma mana, não sei se o oponente responde. Mas no momento só atacamos. Vejam que cada vez que nós fizermos isso. Nós vamos estar gerando barril de polvo. E ainda dando mais dano. O que é ótimo. O oponente leva negação. Isso pode ser um problema. Só que nós temos o Hex, se necessário, pra fechar. Chuva de disparos também é uma boa. Ele pode tirar o Spell Shield. Mas se o oponente sobe ir batendo, pra gente tá ok. Emboscada do dragão é a play. É deck de saqueador da legião. Só que o oponente ainda tem negação, né? Tem esse detalhe. Mas aí é até tudo. Tá? Beleza. Por enquanto, estamos bem posicionados. Ele está fechando. A não ser que ele tenha alguma outra resposta. Combate. Coisas do tipo. Mas só de impedir o ataque já tá ótimo. Podemos abrir batendo depois com a Corsaria. Eu só não sei se nós vamos querer otimizar com chuva de disparos. Mas vejam que a gente manteve uma pressão constante. Tá. Um de vida. No momento só deixamos. Não vale a pena nós arriscarmos. Porque a gente já impediu o ataque. Tá ótimo. Ficamos com 19 de vida. Podemos abrir com a pequena Corsaria. Depois temos Hex. Mas antes de tudo, tentamos sinalizar agora. Não sei se ele tem respostas. GG. Well played. O nosso monumento da chama sombria. Junto com o barril. É um combo fenomenal. Nice! Estamos enfrentando um deck de Pyke Hexai. No caso, nós vamos ter que tomar uma postura mais defensiva. Até que a recuperação de vida pode vir a ser útil. Só que no momento, a gente precisa de unidades. Pra impedir o avanço das tropas do oponente. Temos a Corsaria, o que é ótimo. Vamos ver se ele já vai abrir. Uh! A chama não é ruim. Junto com o ajudante do apavorador. O problema é que a gente vai ter que acabar aceitando esse dano. E no 4, nós desenvolvemos a ajudante do apavorador. Junto com a chama. Vamos vir com a Corsaria. A gente tem que aceitar esse 2 de dano. Opa! A gente com certeza vai acertar o Lurk. Porque aqui... Nossa! Já colocou um Pyke? Isso vai ser complicado. E aí, então, ele pode lidar com as nossas tropas. Desenvolvemos Vigia Marai. Já é legal o Elkin. Não acertou o Lurk, o que é ótimo. Faremos os bloques, né? Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que jogar dessa forma. Desenvolvemos aqui pra dar um pouco de Burn. E beleza. O maior problema é que agora a gente vai ter que aceitar um pouco de dano. Infelizmente. Vamos ver como que ele desenvolve. Tá? Dos males, não é o maior. Deixamos aqui o Aprendiz de Cronomante. O problema é que nós perdemos... Vamos salvar o Ikatia. Passamos inicialmente. Tá. Pulamos o bloqueio. Fazemos aqui a ajudante do apavorador. Encerramos o problema. Bom, de qualquer forma, vale a pena nós fazermos aqui. Porque nós podemos atacar e depois fazer o negociar. Temos três manas. Depois nós podemos fazer o Olho de Nakakabu. Recuperamos um pouco de vida com a emboscada do dragão. O que eu não gostaria é que o oponente eliminasse. Passamos. O oponente tá queimando muita carta aqui. Não vale a pena jogarmos diferente. Certo. O oponente desenvolvendo o Invocador. O Shersai. Dessa forma... Acredito que é válido nós jogarmos aqui. Porque vai colocar mais... Barris. A gente vai conseguir dar um pouco de dano. E recupera a nossa vida também. O que já é ótimo. É bastante dano que vem aqui. Provavelmente aceitamos. Passamos. Isso aqui é ótimo. A dançarina. Podemos tentar comprar cartas. E mais pra frente temos blocos. Vamos fazer dessa forma. A gente já consegue burnar um pouquinho. Seis de vida. Temos a Vigia Amarai pra blocos. E próximo turno... Dependendo... Nós conseguimos eliminar uma coisa ou outra. Passamos. Porque nós temos blocos. Esse turno... Vai ter que definir muita coisa. Supondo que o oponente bata... A Rek'Sai. Isso vai ser um tanto quanto complicado. Mas... Enquanto ele não tiver... O sobrepujar... Já é interessante. Ele é obrigado a fazer blocos. Três de vida. Faremos dessa forma. Infelizmente a gente não acertou tão bem. Quatro de vida. Nós temos que arriscar tudo, né? Por que é que eu acredito que fecha o jogo? O que é que eu acredito que foi um dos ataques em um barra buff mais fortes que eu já vi de Pyke X-Sai? Meu Deus! Que poder aumentou quatro vezes. Aqui tá com 13 de ataque. Em resumo, nós não sobrevivemos, né? Não sobrevivemos por pouco. Será que se nós jogarmos aqui dois por um... Seria válido? Mas ele pode ter pego piranhada. A gente bloca aqui. Mas ele pode ainda buffar, né? A tropa com alguma outra play. Ele pode ter negação também. Mas vamos arriscar. No limite da honra. É uma play bem complicada. Mas eu acho que a gente tem que fazer ela. Se não complica. Nossa senhora! Estamos torcendo, torcendo bastante. Será que ele consegue fazer play? Nossa! Ele tem ritual da negação. Então foi uma partida muito top. Quase, quase, quase. Partidão, partidão. Estamos enfrentando o deck de Arikennen. Nossa senhora! Faz um tempo que a gente já não enfrenta essa match. É interessante segurarmos chuva de disparos pra pararmos uma tropa ou outra. Guardamos a Vigia Marai pra pressão. Temos nossa Miss Fortune, que é útil. Só que lembrando que o oponente consegue voltar as cartas pra mão. Então isso pode complicar um pouquinho. Gotinha, aluno discípulo. Certo. Vamos supor que ele abra batendo. Por enquanto aceitável. Jogamos Vigia Marai. Pegamos Sabotadora da Legião. Que já é interessante porque força um bloco ou outro. Kennen, né? Certo. Próximo turno ele pode voltar o Kennen pra mão, o que é chato. Mas jogamos com a nossa Miss Fortune. Vale a pena. Não sei se ele consegue descer várias tropas. Mas ainda que ele elimine aqui, não tem problema. Não importa se ele eliminar. Ah, só tá fazendo o bloco, certo? A gente vai tentar pressionar na medida do possível. Revide. Certo. Nós temos duas spells. Pra tentar segurar o Kennen e o aluno em treinamento. Procurando confusão, ela chegou. Engraçado. Procurando confusão, ela chegou. Engraçado. Nossa, a gente não acertou nada. Nada de útil. Triste. Passamos. Aqui o oponente não bloca, né? Não bloca bem, pelo menos. Talvez nós vamos jogar com chuva de disparos. Procurando uma saída milagrosa. Poderíamos até vir com... A dançarina. Pra garantir, sem te acertar, pegar qualquer coisa, né? Vamos dessa forma. Novamente, não vou querer ser ganancioso. Passamos. Por mais que a gente queime mana... Nós temos respostas, né? Vamos com os músicos. Certo. Dá pra aceitar a parte do dano. Acertamos a área, o que é bom demais. O oponente vai ser obrigado a voltar ela. Ou protegê-la ainda, né? Tá ótimo. Porque agora nós jogamos com a dançarina das fitas. Temos uma sequência boa de jogadas. Resolve. Abrimos com a lâmina, né? Porque a gente recupera, compra a carta. Ó o apavorador como vem. Me dê elegância para mascarar o medo. Partida interessante. Sempre complicado enfrentar Arikennen. Mas aqui é um caminho. Ele tem... Iônia. Então negação é real. Temos duas disciplinas gêmeas. O que já pode ser bem útil. Nós fizemos a play da lâmina florescente para não dar tempo dele desenvolver stuns, coisas do tipo. E fazer o nível 2 da MF sendo que nós temos o símbolo de ataque. Próximo turno, como é oito manas, nós vamos querer o ajudante do apavorador. Inteirão. Sem contar que nós podemos ainda dar duas disciplinas gêmeas para responder alguma play que o oponente venha a fazer. É difícil ele blocar tudo. E GG. Ué, o Hid, Arikennen passaram o quê? Passaram muito mal contra a nossa MFGP dos Barris Sombrios. Nice! Estamos enfrentando o deck de Zigstallia. Esse deck é muito poderoso, já que ele consegue fazer ataques fortíssimos. Vamos segurar a Corsara e a Vigia Marai para pressão. Temos nosso apavorador, que lá para frente pode ser a condição de vitória. O problema é que ele... É, certo. Já veio com bastante pressão aqui com a Química. Nós vamos aceitar o dano. Infelizmente. E jogamos com a nossa Vigia Marai. Talvez... Nós poderemos não atacar, mas não vale a pena. Nós deixamos de dar um de dano. Opa, pegamos um elusivo. Então nós deixamos aqui para a defesa. Depois temos chuva de disparos. Graveto! Mas já? Brabo! Garantir dois de dano é garantir dois de dano, não é mesmo? Tá bom. A mão está interessante. O problema é que o oponente consegue fazer muitas plays. Miss Fortune. Sem sombra de dúvidas. Aceitamos o dano? Provavelmente não. Nós vamos ser obrigados a desenvolver o board. Jogamos com os lamentados. Tranquilo essa play. Dá dois de dano. Ok. Eu não queria perder os lamentados. Então nós só passamos. O oponente está enxergando que aqui a MF é perigosa. Fazemos dessa forma para diminuir o dano que nós tomamos. Eu vou fazer a play dos lamentados junto com a chama. Negou? Vixe! Brabíssimo. Brabíssimo essa play. Fazemos mais um ataque. E provavelmente próximo turno o oponente elimina aqui nossa Miss Fortune. Foi bom que ele não blocou. Porque nós até podemos fazer um turno de ataque. Será que ele desenvolve talia? Pode ser que sim. Tá? Solte as bombas. Tudo bem. Infelizmente nós não tivemos nossa MF. Pronta. Mas nós temos o nosso TF para fazer um pouco de dano. A gente tira blocks. O que já é legal. Talvez ele tenha mais uma unidade. Ele pode vir com o Zigzão. Pelo menos a gente garante mais dano assim. Voltamos os lamentados só para bloque. Em breve nós temos o ajudante do apavorador. Não podemos tomar mais dano. Então fazemos dessa forma. Jogamos com o nosso Embuscada do Dragão. Para continuar pressão. Claro. E recuperar um pouquinho de vida. Se ele tiver negação o oponente teve. Mas vocês veem. Ele é forçado a blocar. E nós temos a linha de vir com o apavorador. Com o GP. Para finalizar o jogo. Mas eu acho que é turno de Rex. Certo. Menos vida. Mas ainda assim está valendo. Vamos fazer dois lamentados. Eu acho que aqui fecha. O oponente está sem carta. Tá. Desenvolvemos o primeiro lamentado. Segundo. Fechamos né. E Zigz faz o nível 2. Isso pode ser perigosíssimo. Ele está com duas cartas o oponente. Temos todos alinhados. Então. Ainda que ele elimine. Nossas tropas. Ah. GG. O Elpleid. O oponente nem quis ver. Nosso GP descendo para campo. Que partida. Só pressionando no elusivo. Foi bom demais. Saudações. Vocadores. No vídeo de hoje. Trazendo o deck de Barrinhos Sombrios. Com o Monumento. A Chama Sombria. Um dos monumentos que eu estou mais me divertindo atualmente. A ideia do deck consiste em utilizarmos esse monumento. Para capturar uma unidade que gere muito valor. No caso. Nós vamos querer pôr principalmente na ajudante do apavorador. Já que sempre que ela ataca. Ou quando ela é invocada no caso. Nós vamos estar gerando um barril de pólvora. O barril de pólvora. Para cada vez que nós utilizarmos. Na primeira vez na verdade. Alguma habilidade. Ou magia que dê dano. Ele explode. E aumenta o dano dessa habilidade. De acordo com o número de barris. Que nós tenhamos em campo. Dessa forma. Nós atacamos tanto no turno do oponente. Quanto no nosso próprio turno. Através das dançarinas das fitas. E ainda a lâmina florescente. E nesse processo. Nós temos sinergia. Para o level up da Miss Fortune. Que consegue dar dano. Tanto no Nexo. Quanto nas unidades que estão defendendo. Ou contra o GP. Ou com o GP. Que faz um dano cavalar. É muito importante nós fazermos o nível 2. Da MF. Já que ela vai ter metendo bala. Fazendo com que nós demos. 3 de dano. Ou sendo que é um de cada vez. E isso comba com o barril. De uma forma fenomenal. É muito difícil do oponente segurar ainda. Porque ela tem sobrepujar. No início do jogo. Nós queremos pressionar o máximo possível. Por isso temos a Corsaria. Temos várias espécies de controle. Como negociar. Chuva de disparos. E se nós conseguimos dar dano. No turno do oponente. É melhor ainda para o level up. Dos nossos campeões. Agora. Por termos Ionia. Temos formas de defesa. Com disciplina gêmeas. Temos tropas. Que também geram valor. Como a Vigia Marai. E principalmente. O músico de batalha. Já que ele tem sintonia. Quando nós invocarmos várias tropas. O que não é difícil. Nós vamos estar recuperando mana. E comprando uma carta. Permitindo nós termos gás. Agora. Levamos Emboscada do Dragão. É ótimo para ativar o monumento. E principalmente. Contra os outros meds mais agressivos. Nós conseguimos recuperar um bom tanto de vida. O que é excelentíssimo. Compra de carta através do olho de Nakakabrus. E nossas condições de vitória. Principalmente contra os decks controle. Vão ser o apavorador. Que traz o GP. E ainda dobra todo o nosso dano. E o hex da correnteza. Que otimiza muito o barril. E ainda permite a gente controlar o board. E voltar umas metas que estão praticamente perdidas. O Twisted Fate. Ele não é nossa condição de vitória. Mas ele é bem flexível. Se ele conseguir sobreviver. E ainda fizer o nível 2. Nós estamos muito bem posicionados. Esse deck faz um combo insanaço. Com os barris. E a chama sombria. Pega o oponente de surpresa. E permite te dar aqueles danos cavalares. E fechar o jogo de uma forma fenomenal. Vale muito a pena vocês conferirem as partidas. E agora terminada a deck tech. Eu sou o Ota. Vocês estão no canal Ota Finiterra. Vou ficar por aqui. E até a próxima. Falou! E aí Tchau, tchau.